C-c-c-c-c-c é o mano, C-L faixa preta da putaria A vida tá demais, ai, vai, perde, elas faz, ai Rota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, vai, bate ela agora Veste em amsterdã, se é com os meninos da amsterdã A vida tá demais, ai, vai, perde, elas faz, ai Rota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, vai, bate ela agora Bete-a-ra, Mr. Dança um setinho, dia de marola O Gato tá demais, ai, vai Bédi elas faz, ai Bota só em ouro, mas as tuca só reais, ai É bunda demais, vai, vai Bate ela fora Bete-a-ra, Mr. Dança um setinho, dia de marola O CL vai mandar, vamo vim aqui, tu tá demais O CL que vai mandar, vamo vim aqui, tu tá demais Vá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás Vá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás Vá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás Vá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás CCC é o mano, CL, faixa preta da putaria A vida tá demais, ai, vai Bédi elas faz, ai Bota só em ouro, mas as tuca só reais, ai É bunda demais, vai, Bate ela fora Veste em a Mr. Dança, é com os meninos da Mr. Dança A vida tá demais, ai, vai Bédi elas faz, ai Toca só em ouro, mas as putas são reais Vai, é bunda demais, vai Vai, bate ela agora, vete, arar Mister, dança os setinhos, ia demais O Zé, ele vai mandar, vai nós vim aqui, tu tá demais O Zé, ele que vai mandar, vai nós vim aqui, tu tá demais Dá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás Dá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás Dá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás Dá pra trás o cabelo, nós joga o cabelo pra trás